A paciência agora você vai curtir o marido do seu classo ao vivaço Na casa de show mais baladada da cidade de Ascada, o verdinho Vamos embora menino, pra galera curtir dançar Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem diz que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Hoje eu acordei Pensando em você Liguei a TV Pra tentar te esquecer Mas no rádio tocava uma canção Machucando meu coração Não sei se foi ilusão Não sei se foi amor ou decepção Liguei pro locutor Falei do mesmo amor Pedi pra ele me ajudar Acalma meu coração Tocando essa acção Assim vai me fazer chorar Porque foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem diz que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem diz que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Hoje eu acordei Pensando em você Liguei a TV Pra tentar te esquecer Mas no rádio tocava uma canção Machucando meu coração Não sei se foi ilusão Não sei se foi amor ou decepção Liguei pro locutor Falei do meu amor Pedi pra ele me ajudar Acalma meu coração Tocando essa acção Assim vai me fazer chorar Porque foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem diz que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem diz que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Agora Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me sente? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é fato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu avô me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor nos dê? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Paulo Sérgio Cereza Gravando tudo ao invasco Menino Jonathan divulgações E a B2 Agora sim ó Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é fato Coração em pedaços Coração em pedaços Compreenda por favor O meu avô me deixou Oh, 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 oh Mais um amém Pra galera curtir dançar Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Venha pra galera gostir assim ó Olha eu nasci e me guiei no rombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a flor da cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr boi e ela não me aboiava Aí meu relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Aí nem precisa o que tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mais uma vez Hoje eu bebo apaixonado Cai a madrugada Cai a madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade está machucando o peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama Só tá faltando você Tá difícil Aí meu patrão Dominar o coração E aí ó E no nosso quarto Há lembranças Desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou O lençol na nossa cama O desejo de poder de novo te encontrar Mas é lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer Quem ainda me ama Vem dizer quem ainda me ama Vem dizer quem ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil de esquecer Olha o balanço Olha o balanço, menino Vem novo te encontrar Como é lindo ver você se entregar Quero ouvir você se entregar Quem ainda me ama Vem dizer quem ainda me ama Toma conta de mim Vem dizer quem ainda me ama Tá difícil de esquecer Toma conta de mim Me envolve em mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Me ajude a viver Você morava no meu coração Você morava no meu coração O tempo todo só ficava em suas mãos Pra mandar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejado Você foi despejado de meu coração Você foi despejado de meu coração Pra mandar o peito à decepção Você foi da minha vida A pior inclina Você foi despejado de meu coração E aí A pior inclina Chora, mudão Chora, mudão Chora, mudão Pela Entra e sai quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Pra dar o peito à decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Mais uma, venha! Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora tô sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Estou daquele jeito Queimando o feio do vulcão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não me entendo Provavelmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Eu te prometo Você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero cheiro Eu quero beijo Eu quero tudo Eu quero calo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero cheiro Eu quero beijo Eu quero tudo Eu quero calo de menina Você vai ter que me dar Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora estou sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Estou daquele jeito Queimando o feio do vulcão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Eu te prometo Você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero cheiro Eu quero beijo Eu quero tudo Eu quero calo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero cheiro Eu quero beijo Eu quero tudo Eu quero calo de menina Você vai ter que me dar Eu quero te dar Eu quero te dar Eu quero te dar Vou te dar Que amor existiu, santo a guia já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra matar o dia, ter a sua companhia e outra verdade, saudade Juntar com a solidão, e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, avistar, madrugada feia, só a te será A noite de dia, se a vida vazia, te será Se você soubesse o dia seu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho e o meu Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereça essa saudade, a falta que você me faz Que amor existiu, santo a guia já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra matar o dia, se a tua companhia e outra verdade, saudade Juntar com a solidão, e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, avistar, madrugada feia, só a te será De noite de dia, essa vida vazia, te será Se você soubesse o dia seu, se você soubesse o que aconteceu Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereça essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereça essa saudade, a falta que você me faz A falta que você me faz A falta que você me faz Mais uma Veja, menino Se a Maria me baixou Beijo a dente como o sol Teu abraço quente é meu lençol Tem dias que eu não passo sem você Conso que eu satisfero Quando te encontrar, só quero Passo a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Amor Não importa seja onde for Tudo que sente ao me ver Também sinto amor comum Você Vamos lá, eu só quero você Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você também faz Tudo vira carnaval Com você nota 10 Nota igual Porque o tempo vai dizer que eu também tô com você Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Nota igual Porque o tempo vai dizer que eu também tô com você Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial A dor vira carnaval Com você nota 10 Beijo a Deus como um sol O teu abraço quente é meu lençol Tem dias que eu não passo sem você E custo o que custar, te espero Quando te enganar só quero Faço a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que se sente ao me ver Também sinto amor comum você Ao meu lado só quero você Nosso chamego é bom demais Adoro a boca, a gente faz você especial Como vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Porque o tipo vai dizer que eu tô binto com você Nosso amor que pede bis Ou possa ser raiz O bom mesmo é a paz e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro a boca, a gente faz você especial Como vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Porque o tipo vai dizer que eu tô binto com você Nosso amor que pede bis Ou possa ser raiz O bom mesmo é a paz e ser feliz Arrocha mamãe, vem Ela só quer ir com você Encontrar um coração pra ti Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que resolta o meu peito pra ela Juntar minha tapa com a panela Temperar o nosso amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar? Eu te prometo, eu te prometo, não te prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Usar o meu vizinho com o seu menino Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Usar o meu vizinho com o seu menino Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Você é barulho dos sacrados, rapazes, guerreiros no rodário Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que sou do meu peito pra ela Solta a minha tapa com a panela Temperar o nosso amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não te prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor E se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Usar o meu vizinho com o seu menino Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer um juramento Usar o meu vizinho com o seu menino Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Usar o meu vizinho com o seu menino Então fechou, contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Mais uma vez Arrocha mamãe Arrocha mamãe Eu venho da roça E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você E balança, amiguinho Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e pra santa beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute tudo que eu vou lhe dizer Sou filho do pado Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tenho dinheiro Eu venho comigo Meu cavalo ligeiro Ela encostou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Não quero é dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Ela encostou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu quero é dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Arrocha, mamã Vamos embora para a galera curtir sucesso Sucesso empatou Vem Olha Para essas da sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não se abrir em um mar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí Diz aí como é que é comemorado o dia 3 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir e voltar Não me leva mal Não me leva mal, não vai se estressar Mas eu tenho aqui te perguntar E aí Você tá gostando de ser a outra E aí E aí Olha Para refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não se abrir em um mar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorado o dia 3 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir e voltar Não me leva mal, não vai se estressar Mas eu tenho aqui te perguntar E aí Você tá gostando de ser a outra E aí Tá me achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Isso é sendo feita de palhaça Que me pedia mais se engraçar E aí Você tá gostando de ser a outra E aí Tá me achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Isso é sendo feita de palhaça Que me pedia mais se engraçar Mais uma vez pra galera goste de dançar Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou O meu escorte fica pelo tempo Vou te cantar onde ela errou Ela errou Quando o besta me arrepiou Quando o abraço dela não enganchou O erro dela é não ser você Ela quase tirou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase que deu E pra despertar a distância do quase É te pedir volta daqui até margem Se desce soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha Arrocha, menino Se desce soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha E outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida O meu escorte fica pelo tempo Vou te cantar onde ela errou Ela errou Quando o besta me arrepiou Quando o abraço dela não enganchou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra despertar a distância do quase É te pedir volta daqui até margem Se desce soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha E outra dele Se desce soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha E outra dele Outra dele Pra galera curtir dançar, menino Arrocha, mamãe Vamos embora, menino Sucesso, meu CD, volume 4 Ela ligou Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me pediu pra esquecer Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço E me pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na páginas de amigos Como é que eu posso ser amigo De um alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De um alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Em mim Quando você me ligou Dizendo que acabou Confesso, fiquei mal Saí de casa abusado Quase bato o carro Avancei o sinal O filme da minha cabeça Doce adora tudo Que a gente viveu Não dá pra aceitar Que você me esqueceu Tantos planos Deixado pra depois Tô chorando Nesse trânsito Nesse trânsito Pensando em nós dois Me espera Tô chegando aí Pra gente conversar Para e pense Pra não se precipitar Será que já era Aquele nosso amor? Será que esse canto E depois se perdeu? Eu olho pra esse Sinal de compromisso Estou te perdendo Mas não acredito Será que já era Aquele nosso amor? E toda espera De nada valeu Será que esse seu Não sempre acabou? E o meu coração Se desconectou Do meu Quando você me ligou Dizendo que acabou Confesso Fiquei mal Saí de casa Abusado Quase mato o carro Avancei o sinal Um filme na minha cabeça Trouxe a dona tudo Que a gente viveu Toda pra aceitar Que você me esqueceu Tantos pranhos Ficaram pra depois Tô chorando Esse trânsito Pensando em nós dois Me espera Tô chegando aí Pra gente conversar Pare e pense Pra não se precipitar Será que já era Aquele nosso amor? Será que o encanto Quebrou e se perdeu? Eu olho pra esse Sinal de compromisso Estou te perdendo Mas não acredito Será que já era Aquele nosso amor? E toda essa espera De nada valeu Será que esse Seu não Sempre acabou E o meu coração Se desconectou Do meu Do meu Ah, 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 ah Essa voz foi só pra Amigo José e Leninha Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Pra sempre em nossos corações E aí Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração E presente te dou Jurais que eu nunca fiz Vou fazer valer o nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na pra deserta A gente se amando Livre e solto E santos de olhares A nos vigiar Pra sempre em nossos corações Uma pra deserta Um barquinho, uma vela, céu e o mar Um fim de semana A nos eternizar Eu, você e ninguém mais Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente te dou Jurais que eu nunca fiz Por fazer valer o nosso amor Mais um ar Mais um ar Mais um ar E não me dá pra fora Os nossos filhos não merecem Mas o tempo eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Podem até tentar Não me dá pra fora Não quero nada Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim Tanto faz Eu vou embora e deixo tudo aqui Vou com a mão na frente E outra atrás Queria mesmo É aquele amor Aquele amor que tinha um tempo atrás Botava fogo em nossos lençóis Felizmente não existe mais Felizmente não existe mais Segura a seu João Não fico mais aqui Eu vou embora O que falei não foi Da boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas com o tempo eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Hoje até tentarmos ser amigos Vai ser que isto não vai ser Você, meu Você quer tudo do seu ser Nesse seu jeito egoísta De regular, mas tudo com defeito Fica aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique comigo, dá-me dando paz Eu vou embora e deixo tudo aqui Vou com uma mão na frente E outra atrás Seria mesmo É aquele amor Aquele amor que tinha um tempo atrás Botava fogo em nossos lençóis Infelizmente não existe mais Existe mais Fazer um poporrinho pra galera curtir dançar Daqui a pouco tem forrozinho pra galera curtir Vamos embora, menino Semaninho Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão E minha vida Venha salvar meu coração A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares A procura de um lugar Com a ira pra ninguém se encontrar E ver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona No primeiro disco Voador E pra amar E desfrutar Todo esse amor Pega você no colo Pra me dar Te amar como se deve amar Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Almas feridas Tão longe da sua paixão O meu coração Precisa do seu amor Pra viver A minha boca Precisa dos teus beijos Pra sentir prazer Meu corpo pega Seu corpo que me decalou Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado Eu sofro por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você tudo que eu quis Eu sou muito feliz Vivindo com você Muita gente plantou A gente vai colher Você me realiza Eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Eu te digo benzinho Eu amo você Se eu te beijo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer É o nosso prazer Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei e meu senhor Eu sou eu sou Eu sou o seu suprimisso Os carinhos teus Eu sou teu feitiço E quem te faz feliz sou eu Te amo mais que tudo Minha rainha Você já me falou Que era só minha Tu és meu rei, meu homem Tão sedutor E me faz suspirar Com teu amor Você é minha rainha E eu sou o teu rei Eu te dei tudo que eu tinha Só pra você eu me enverguei Teu beijo que te me afoga No lago do teu prazer O teu sorriso me toca E não me deixa Eu te esquecer Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei e meu senhor Eu sou o suprimisso Dos carinhos teus Eu sou teu tendência E quem te faz feliz sou eu Arroça, mamãe Arroça, 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 vem Vamos se vai mais tarde, menino Pra galera goste Isso é marido, sai casa Buscando a sua apaixonada Marcando presença com a gente Vem Eu te amo Eu te amo e muita gente sabe Já dei prova em bolas de buque Quem olha pra mim não vê vontade Valtar só na hora do prazer E aí se você é gostosa Se você vai pé pra festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e dá mulher condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e dá mulher condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Segura, João Segura, João, meu patrão Tá me deixando misturar É Marinho, homem, tá suco Eu te amo e muita gente sabe Já dei prova em bola de buque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E aí, se você é gostosa Se você tá virando tequila Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Você faz gostoso e dá mulher condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e dá mulher condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto Se é Marinho do Segura, João, meu patrão Eita mamã